Chegou agora a informação pra gente, eu acabei de chegar de Pompéu agora com duas equipes e tem equipe aqui, mais uma equipe desde cedo, foi montado um centro de operações em Carioca a informação é 99% de que a barragem pode romper se ela romper, ela vai explorar Carioca, Onça de Pitangui, vai vir aqui ó, nessa reta vai chegar na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura vai com igarapé, com planta, com tudo, toco gente, vai lavar tudo isso que tá aqui então, pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares vão poder ficar aqui mais é sumir todo mundo, parte alta, pra baixo de Pitangui é assim que funciona aqui, nós estamos na linha de fogo a barragem vai descer aqui ó, o Rio São João, pra quem tem noção o Rio São João vai subir mais de 60 metros então pessoal, por favor, bora pra casa, vão sumir daqui todo mundo eu vou tentar tirar uma família ali meu bem, militar, eu só posso tirar a pessoa que tá ali é pessoal, a notícia não é boa não, se essa barragem estourar, o bicho vai pegar então cara, viu? então cara, vamos lá